Fala galera 4knex, beleza? Bom, tamo aí com mais um unboxing pra vocês e puxa logo essa vinheta, meu irmão! Bom galera, vamos abrir aqui. Tô aqui com o canivetinho da Kawasaki, com aquela faquinha top que cortou minha mão no último vídeo. Que se fosse comum, né? E vamos abrir né? Olha essa faquinha boa, cara. Tomar cuidado aí pra não rasgar o que tem dentro, né? Pegar esse aqui, matinha, isso aqui pode ser importante, né? Se tiver algum probleminha aí, alguma garantia. Acho que deu. Bom galera, como eu falei pra vocês em outro vídeo, meu capacetinho da Pils já chegou nos últimos dias dele. Que é o capacete que eu uso no dia a dia, né? Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Esse aqui. Então ele já riscou a viseira, que feio. Ele tem aqui um trincado aqui atrás, né? Isso aqui tá tudo solto. Então quando pega mais velocidade na estrada, isso aqui começa a bater, faz um barulho infernal na cabeça. Então esse capacete aqui já teve os dias dele. Ele tá bem cuidadinho e tal, mas já deu. Essa parte aqui também, esse difusor aqui também já sai na mão, ó. Ele não prende mais. Então esse capacete aqui já foi, já. E na verdade eu ganhei esse capacete quando eu comprei o MSB300, né? Mas então tava na hora de eu comprar um outro capacete pra usar no dia a dia. E depois de procurar muito, eu optei pelo NoRisk. Aqui tá o NoRisk. Ele é o FF391. Então vamos dar uma olhada nele, né? Vamos ver. Aqui, ó. Eu já comprei também uma viseirinha escura pra ele, né? No outro eu coloquei a espelhada, nesse aqui eu resolvi pegar a preta. Porque a espelhada, ela marca muito o dedo, ó. Olha aqui na luz, ó. Fica tudo marcado aqui, ó. Você põe a mão aqui, ele vai sujando, ó. Então todo dia você tem que vir, limpar e... Nossa, dá um puta trabalheiro. Então eu optei pela preta, que eu já tive a preta no outro capacete meu. Que é o único capacete meu que eu não tenho ainda. Não tenho mais, né? Eu... Quando eu vendi a Kaczynski, ele foi junto com a Kaczynski. Mas então, vamos dar uma olhada no capacete. Ó. Ó. Ha, 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 ha. Nossa, que capacete mais louco, velho. Ha, 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 ha. Ó, as entradinhas de ar. Nossa, cara, muito louco. Olha que da hora os desenhos dele. Nossa, quando eu vi esse capacete eu não aguentei, cara. Olha aqui as caveirinhas. Nossa, é muito da hora. Esse desenho aqui chama Panic. Olha, ó. Comprei aqui na capacete companhia, né? É, tinha em outras lojas também, mas não tinha com a viseira junto. Então eu ia ter que comprar ele em uma loja e a viseira em outra. E lá tinha os dois. Então eu optei por comprar lá. E aí ia ficar mais barato o frete também. Então aqui vem lá os tipos sanguíneos, né? Que é muito importante. Eu tenho quase todos os meus capacetes. Todos que vieram eu pus. Ó, o interior dele é muito legal. Bem feitinho. Muito legal. Ele tem aqui também, ó. Pra tirar o vento de dentro, né? Aqui. Pra proteger de pedrada também. Bom, uma coisa que eu queria no capacete do dia a dia. Eu vou mostrar pra vocês. É isso aqui, ó. Suporte da GoPro. Então, ó. Ele precisa de um lugar vago aqui embaixo, tá vendo? Pra não atrapalhar a entrada de ar, nem nada desse tipo. Então, ó. Esse aqui eu coloquei aqui. E ele ficou bem firme aqui, ó. Ficou bem preso. Já nesse outro aqui, ó. E vou conseguir colocar bem aqui no meio também, ó. Debaixo da entrada de ar, ó. Então eu miro ele aqui, ó. E coloco por aqui. Então vai dar certo também. Vou pegar o AGV aqui. Pra vocês verem. Aqui, ó. Ó o AGV. O AGV teria que ficar aqui, ó. Uma que eu ia meio que... Podia tampar aqui a entrada de ar, né? Ia ficar aqui, ó. O outro é que eu ia tampar o VR46 aqui do Valentino Rossi. Então eu optei por não colocar o suporte nesse capacete. E como eu uso esse capacete aqui no dia a dia, né? Pra gravar. Eu precisava de um capacete melhorzinho pra gravar. E que aguentasse pegar uma estradinha aí de vez em quando, né? E aí como eu já tava precisando trocar o meu pils. Então eu optei por pegar aqui o NoRisk. Olha que da hora que é. Então aqui, ó. O difusor dele não sai, tá vendo, ó. Não fica... Eu posso segurar o capacete assim que eu não vou ficar... Isso não vai ficar soltando toda hora. Aqui, ó. Tem um lugar pra prender aqui por dentro, ó. Então eu consigo passar o microfone de um jeito bem melhor por dentro do capacete. Né? Fica mais fácil aqui, ó. De passar o microfone. Vou prender ele bonitinho aqui. Então é isso, galera. Vou colocar aqui o suporte da GoPro. E vamos lá. Vou colocar também, ó. A viseira preta. E vamos estrear esse capacete, né? Vamos ver como é que ele é. Bom, galera. Já aqui na rua com o capacete NoRisk. Nossa, eu tô amando esse capacete, sério. Eu tinha olhado uns tutoriais no YouTube antes de comprar ele. E tinha muita gente que falava que ele não era um bom capacete. Que ele era muito caro porque ele oferecia. E eu discordo. Eu acho que ele é um capacete ótimo. Que tá com um preço muito bom. E ele é até melhor do que eu tava esperando. É... Ele tem uma vedação de som muito boa. Não faz barulho de vento. Ele é muito bom. Muito confortável na estrada. A aerodinâmica dele é muito boa. Aqui, ó. Dá pra gente dar uma... Tem uma tocada mais forte, ó. E ele não faz barulho de vento nenhum, ó. Muito gostoso. Muito fera. Tô adorando. Uma coisa que eu tinha olhado nesse capacete aqui também no começo. Que eu tinha até dado uma estranhada. É... Onde ele encosta. Quando a viseira fecha, né? Que ela fica encostada ali. Normalmente os capacetes tem uma espuma ou uma borrachinha. Pra vedar ele de água ou de vento. E esse capacete não tem. E então, na hora que eu tinha olhado esse eu falei. Nossa, pô. Sacanagem, né? É... Foi uma falha, né? Até meu Bills tinha uma espuminha. É... No lugar dessa espuminha ele tem uma calhazinha, sabe? De meio de borracha, assim. Mas... Bem... Assim, nem encosta na viseira. E eu achei que por aí pudesse entrar muito vento. E não. Ele não entra vento. É muito bom. Eu não peguei chuva com ele ainda pra ver se entra água. Mas pelo menos vento não entra. Então provavelmente se não entra vento, não entra água. Então eu gostei bastante disso. Além desse capacete ser muito bonito, né? Muito gostoso. Tô adorando ele. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a colocar o suporte da GoPro no capacete. Então fica ligado aí no canal 4knex. E vamo rodar aí galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo. É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri